Eu vou ficar dentro do drone, né? Não, você fica dentro da câmera. Você põe a câmera, você vai dentro da câmera. É, fica dentro dela. Onde, 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 onde? Eu sou o Orox. Caralho, você está escutando esse trem, mano? Nós temos um trabalho para fazer. Nós temos um trabalho para fazer. Os atletas estão em cima. As unidades de defesa estão ativadas. Vamos lá. Estão prontos! O atleta está preparado para comprometer o servidor. Estão no B. Estão no B. Estão no B. Estão no B. Eu tô do lado do elevador Ah, morri, sem elevador tem dois Tá aí, Thiago, tá aí, Thiago Eu tô no elevador Tem um de fora também, não tem? Eu saí no elevador, morri Sei lá, onde que é É glitch, tá no glitch Tá no glitch Morri pro glitch Sai na frente do Thiago, velho Só um, já Tem um A e o C pra defender O Benny tá no C Morri no C lá, matou no C Esses caras não fazem glitch não Matou tudo no shotgun, esse cara aí Não, matou cinco, tudo no shotgun Bruto, hein Eu vou lá embaixo Mas cada um pode escolher um, Zalino Mas aí cada um defende Sua boa prova ou não, né? É, pode ser Ah, tem várias? Pode ter várias? São três objetivos A, B e C Ele tem que defender dois pra ele ganhar, Zalino É o A, B e C Sabia que entrei, né? É o Thiago me falaram pra gente não, Zalino O Thiago me falaram pra gente não O Thiago me falaram pra gente não O Thiago me falaram pra gente não Oh, o Cone está aqui, hein No restaurante Nossa, que isso Por que que esse cara tá tirando? Eu tô dando a estragar na parede, velho Uai, eu parado, eu troquei no colete Meu Deus Meu Deus Vou falar do Thiago mais não, era pelo louco Não, eu tô tirando a parede Aqui. Aqui. Vou salvar esse que o Thiago ficou com raiva aí. Todo mundo vai ver que o Thiago ficou com raiva nessa. Pode salvar. Eu também vou salvar. Essa daqui eu vou salvar. Essa eu vou postar hoje. Todo mundo com meio vida? Por que já? Caraca. Tá aqui ó. Tá aqui ó. Tá aqui ó Thiago. Tá aqui ó. Matou. Onde é que esse cara? Aqui ó. Ah tem 5. Morri na frente do Thiago. Tem um no bombe B. Aí voaram Thiago. Cuidado. Ah você mudou. Na porta também tem Thiago. Eu morri. Tá no B gente. Ah você morreu? Quem é o Amai? Ah o Zalino. Mataram amigo. Pegaram o B já. Agora eles vão aí no C. No C ou no A Zalino. Vai lá Zalino. Volta. Eu vei. Eu vei. Eu vei. Eles vão no C ou no A. Boa. Botarão. Pegaram o ar Zalino. Tem que botar de bomba. Tem que botar de bomba. Tem que botar de bomba daqui no ar. Tem que correr lá. Você tá dentro. Você tá dentro. Você tá dentro. Você tá aí. Você tá dentro. Ele tá aí. Saiu. Vai pra câmera. Saiu. Vai pra câmera. Não. Entrou. 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 Nossa. Vem aqui Zalino pela porta. Tem que correr lá de novo Zalino. Você tá fora. No C. É debaixo C. É debaixo C. Pegou cada um em um. Foi cada um em um Zalino. Você é perdidinho. Não.